Oi gente, meu nome é Kevly e hoje eu vou responder umas perguntinhas do Youtube Kit aqui dentro do Babinho Yeeey E, gente, quem me tagueou aqui foi a Jennifer, o canal da criança aqui e ela está aqui embaixo do link do canal aqui embaixo sempre obrigada por ter me entregueado então vamos lá ver as perguntinhas gente, primeira pergunta quanto tempo você está no Youtube? gente, eu estou mais ou menos, mais ou menos 6 meses aqui segunda pergunta qual o primeiro canal inventivo que você assistiu? olha, gente, o meu foi Júlia Silva, gente Júlia Silva terceira pergunta, gente, qual foi o primeiro vídeo do seu canal? gente, foi descer na montanha com o celular do skate e um monte de capim se entrou na minha calça é capim sim ou Luciano? capim, tá certo do vídeo, gente, eu falei capim errado o que tinha falado no Luciano? capim tá, quarta pergunta, gente que tipo de vídeo você gosta de assistir e fazer? eu gosto de fazer, gente, desafios, jogos e brincadeira, gente tá, quinta pergunta as pessoas da sua escola sabem sobre o seu canal? gente, só algumas sabem três pessoas só, gente três pessoas porque é lá, é porque aqui é o Japão, né, gente só não é muito bom, tem um monte de amiguinhos não sexta pergunta com qual Youtube você gostaria de gravar? gente, eu gostaria de gravar com o Titic Games e o canal da Lua aí, gente vou botar o link do canal aí embaixo, gente, também sétima pergunta indique um amigo ou amiga para responder essas tags o canal que eu indico é Jennifer Star o link dela está aqui embaixo na descrição do vídeo e aqui embaixo, gente então, obrigada por ter visto esse vídeo e se você gostou, curte, compartilhe, comente e vamos fazer esse canal ficar muito maior que até chegar 1.000 de inscritos então, vamos lá, galerinha e a mãe tá tchau